Chama o papai! Vai, 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 que vai além de som! Vai pai! Vai pra frente, vai pra frente! Calma Paulo! Joga essa garrafa no chão, rapaz! Isso! Calma, tá em segundo, bora segurar, Calma, bora esticar, Calma! O moleque tá botando distância, ó! Bora, Calma, bora, Calma! Vai pra frente! Calma, entra na prova agora, Calma! A prova é tua agora, Calma! Um minuto e sete! Um minuto e sete! Vai, Calma, entra, entra! Agora tu! Vai, Calma! Vai, Fabrício! Vai, Fabrício! Vai, Fabrício! Arranca, Calma! Passa! Passa! Patriota! Vai, Fabrício! Calma! Fabrício! Vai, Calma! Vai, Patriota! Vai, vai! Cala! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Cala! Vai, Cala! É tu, Cala! Vai, Cala! Cara, bebê! Vai, Cala! Desacelera não, porra! Vai, Cala! Não, Pai, vem! Tá bom, Pai! Ah, Cala! Um vinte, porra!